Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Essa mesma irmã, daí outro dia, eu sempre saia com ela, né? Porque, como ela era uma irmã muito generosa, ela sempre ia de carro e não cobrava gasolina, ela falava que não gostava de cobrar, então a gente aproveitava. A gente aproveitava, né? Sair com ela, porque aí a gente ia, assim, de graça, né? Sem precisar pagar, que ela não gostava de cobrar, né? Ela falava que era a maior satisfação dela carregar os irmãos, então a gente aproveitava. Então todo mundo queria fazer arranjo com ela, embora todos os irmãos sempre tinham histórias que aconteciam com ela, né? Aí outro dia também, nós estávamos... Nós tínhamos ido fazer uma revisita numa casa e... não, não foi revisita não, foi pregação. A gente foi fazer a pregação, nós chegamos na casa e batemos, a casa era lá no fundo e a mulher estava lá num tanque lavando roupa, né? E daí nós chegamos e batemos, né? Ali na frente da casa e a mulher viu, mas ela olhou e baixou a cabeça e continuou ali no tanque lavando roupa, né? Aí eu insisti, né? Bati de novo, falei, vai que a mulher é surda, né? Aí eu continuo aí batendo de novo, né? Foi batendo. Aí o marido da mulher saiu lá de dentro e mandou a mulher vir atender. Falou pra ela, não, vai lá atender as mulheres lá, né? Ah, esse negócio de religião, ela falou... Ele falou, não, vai lá atender elas, tem que atender. É pra falar de Deus, vai lá atender. E a mulher vem que vem reclamando. Sabe aquelas vacas? Quando ela tá lá no pasto, que ela vê uma pessoa, ela vem que vem babando. A mulher vinha que vinha bufando. Só faltava ela vinha arrastando as pernas. Igual a vaca quando é brava, né? E a gente ficou lá no portão, né? Aí ela chegou assim, com uma peça de roupa na mão, esfregando. E tinha um netinho dela, acho que brincando com uma bicicletinha assim, que veio junto atrás dela, né? Aí ela, o que que é? Eu falei pra ela assim... Hoje nós estamos falando a respeito da oração do Pai Nosso. Porque eu sabia que ela era católica, né? Eu já tinha visto uma cruz no quintal dela lá, né? Eu falei, hoje nós estamos falando a respeito da oração do Pai Nosso. Ela pegou e falou assim... Eu lá quero saber negócio de religião, olha, dessa. E no que ela foi falar? Isso, a dentadura dela... A dentadura dela voou, da boca dela voou no chão. Aí ela pegou e mandou o menininho catar a dentadura. O menininho catou a bicicleta e se mandou... Se mandou correndo, quis nem saber de catar a dentadura. Ai, eu não me aguento, gente. Eu tô falando a verdade. É que eu não aguento conversar sem dar risada. Vocês desculpem, viu? Ai... O menininho não quis nem saber de catar a dentadura dela, né? E ela pelejando ali com aquela roupa e a dentadura dela no chão. Eu falei pra irmã assim... Abre o portão... Eu falei pra irmã assim... Abre o portão e cata lá a dentadura da mulher. Ai, na hora que ela foi abrir o portão pra cagar a dentadura da mulher que tá no chão... Aí a mulher resolveu abaixar e catar a dentadura do jeito que ela catou, ela já... Ai, eu não me aguento. Ai, minha gente. Tudo isso aí é coisas que a gente passa no serviço... Passava, assim, no serviço de trabalho de campo, entendeu? A gente sai de casa... A gente não sabia o que a gente ia encontrar lá fora, né? Mas a gente encontrava, assim... Ai, eu não me aguento contar essas coisas. Chega a me dar até dor de barriga, Dami. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros. Tchau, tchau.